Estilo da mãe Como é que é isso? Ah, Molotov Ah, cara, eu esqueci de colocar o tirador mudo Tradição? Como o que? Maravilhos pequenos, é isso? É o seu grande plano para Bhajra? Oh, vá lá Vá lá, mostre-lhe o tipo de homem que você é Eu não respondo para você É a turno do Norr Ao menos nós concordamos com isso Ela não tinha uma escolha Pagan forçou a Norr a fazer essas coisas, ele tinha uma família E quantas famílias ela matou para salvar sua própria? Não importa por que ela fez Ela tem que pagar, como todos os outros Eu vou decidir o que acontece com Norr Os dois querem que ela voa? Isso Ah, é verdade Estouro Não sei o que que é Acho que é uma Sniper Ah, é uma Shotgun Cara, eu queria que tivesse mais lugares para colocar essa porra Colocar as armas Colocar as armas Eu queria só testar ela Olha, estou gostando da história Só acho que até agora a gente viu muito pouco do Paganini E eu não joguei Far Cry 3 Tô fazendo um RPA aqui de boa, tranquilo Não se preocupe Eu tô achando que não ia por aqui O que é isso? O que é isso? Não aguento, é só caído Eu já caí de lugares menores e morri Nossa, pensei que não era aqui Não se preocupe Aqui está o senhor Moura, não tem nada. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá por 100 anos. Não há medo, não há medo, não há medo, eu acordei a sua cria, e eu te dou a minha personalidade, eu estou realmente olhando para isso. Ela vai voltar, eu devo voltar para vocês, a live. Só deu uma paradinha. Aia... O que o gente precisa não despido... Não há uma Lieutenant. Eles são mortos! As we stand, são guns! Bring out more fighters! Watch it! O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Este é o que eu estou fazendo! Estou só animais. Porque eu queria um bom show. Não uma avançada, é verdade? Vejo eles! 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 Oh! Aliás! Você vê o que você fez? Isso foi para mostrar nossa força! Você nos faz parecer fracos! Fique à o plano! A chance é uma mistura, Mestre! Ninguém é imune à rivela da fé! Olha lá! Guards! Find and kill the idiots in the control room! You hear me, Mestre? You're done! I'm going to kill you! Oi? Onde está? Ele está na control room! Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? O fogo está se espalhando! Não é tudo! Onde está? Ah! 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 Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? O que é isso aí? O que é isso? Eu decidi, será? Ele ainda não falou para ela que ela estava tudo morto. Você está livre. Você está livre? Você está livre de todas as pessoas que eu matou? De tudo que eu fiz? Eu lhe dei esse gosto de sangue. A sua sangue. A sua sangue. A minha. Isso é o que você quer? Mais sangue! Aqui! Ele pode ser livre. Mais. São quase. São todos. Estou mais. Estou horrível. Estou livre. Estou livre. Estou livre. Estou livre. Estou livre. Estou liberado. Estou livre. Estou livre, mais de verdade. Eu acho que vou fazer essas missõezinhas aí, tem mais duas coisas aqui. Então é isso, se vocês gostaram do vídeo, clica aí no gostei, compartilha nas redes sociais, adiciona os favoritos, se você quiser mais vídeos como esse de Far Cry 4, inscreva-se no canal. Para você receber todos os meus vídeos no seu e-mail, é só clicar nessa rodinha do lado e depois colocar Envie-me em atualizações, é só salvar e você vai receber todos os meus vídeos no seu e-mail. E por último, me segue no Twitter, roupa BranderlineSpectro, para saber os próximos vídeos que eu vou fazer. Vou deixar o link aí na descrição. É isso aí galera, valeu, falou!